Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de resenha, tá bom? Hoje eu vim trazer um produtinho da Odorata, quem viu minha abertura aí de sacola da marca, viu né, que eu havia comprado e sabe o quanto eu amo óleo, tem essa paixão por óleo corporal, tá? Então eu já venho aí testando no decorrer de alguns dias, inclusive mostrei até lá no Instagram, fiz um Reels, já postei e aí eu dei lá o meu feedback e vim trazer aqui para vocês também para o YouTube, tá bom? Eu peço por favor que vocês compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas, tá, que gostam de resenha porque as resenhas aqui no meu canal não são, não tem visualização, então é sobre isso, tá? E se inscreva por favor, vídeo de resenha, gente, demora porque a gente tem que editar, mostrar, não é um vídeo simplesmente chego aqui, sento, aperto, play, acabou, dá muito mais trabalho do que fazer uma abertura de caixa, por exemplo então, por favor, colaborem aí com o seu like e ir visualizando o vídeo, tá? Estou falando desse bonitinho aqui, ó, óleo bifásico de maracujá de dona odorata, tá? Ele é assim, o frasco dele é vidro, quer dizer, é plástico, maleável, ó, tá? É de plástico e aí ele é assim, peraí, que tá oleosa a minha mão, ó, tá? Ele é assim e é isso, tá bom? Então aqui como vocês podem ver, ó, dá pra ver bem que ele é bifásico, tá? E bora lá ver o que a marca diz, tá? Ele tem toda uma linha, gente, tem sabonete pras mãos, hidratante de corpo, água perfumada, tá? Tudo aqui dessa linha de maracujá, tá bom? Ele tá na promoção aí por R$31,99, o preço dele cheia é R$43,00, então tá por R$31,99 E só diz óleo corporal bifásico de maracujá, ele vem 150ml, suavidade e maciez, perfume hidrata a pele, tá? E até eu vou mostrar pra vocês, porque ele tem a fórmula muito leve O cheiro dele de maracujá é bem fresco Gente, no inverno eu só uso óleo E no verão eu também gosto de óleo, porque eu acho que eu sou deficiência alérgica a banho, não é possível? Porque toda vez que eu saio do banho, meu corpo sai coçando Não sei se alguém tem esse problema, não sei se é água, se é sabonete, o que que é Eu saio toda coçando Então, eu tenho um morro de preguiça, gente, de passar hidratante, juro Pode estar o calor que for, essas coisas eu tenho, mas eu morro de preguiça Então eu gosto de óleo, que é uma coisa muito, muito prática, tá? Esse óleo eu vou mostrar aí pra vocês no banho, tá? A textura dele, e aí vocês vão ver o que eu estou falando em relação à fórmula leve Ele é bem, bem líquido Eu nem acho que ele tem uma consistência, assim, de óleo, óleo, sabe? Aqui parece que tem partículas de brilho, mas não tem não, tá? Isso aqui é espuminha Pessoal, gente, eu não tô com o chuveiro ligado, tá? Eu tô aqui com a pele molhada E aí eu vou mostrar pra vocês Ó, vou tentar mostrar A consistência, tá vendo, ó? Ó Tá vendo? Ele nem... Ele não cai como um óleo Ele cai como uma aguinha Mas ó como ele fica Tá vendo? Então, gente, como vocês viram Ele nem parece um óleo Ele realmente é uma água, tá? Ele é muito, muito líquido É muito líquido E eu acho que por ser essa fórmula leve Que ele tem essa consistência E por isso que o óleo fica no corpo e não no chão do banheiro Porque o óleo É... Pra quem mora com mais pessoas na casa Como eu, né? Que sou casada e tenho minhas filhas As minhas filhas não, né? Que acho que deve ser uma coisa meio de mulher Mas o meu marido Ele fica possesso Porque... Porque, gente Tem olhos que engorduram o chão De uma maneira Que fica aquela crosta preta E fora Que é muito perigoso Você ir daqui Pra outro plano terreno Plano astral, entendeu? Terreno não Porque tu tá na terra Aí tu vai pra outro plano astral Porque, assim As chances de você botar o pé E escorregar E abrir um espacate É muito grande, assim Tem óleo, por exemplo Eu amo Eu gosto muito do óleo do Seve da Natura Mas o óleo Seve da Natura faz isso, gente Então O que eu gostei desse óleo Foi exatamente isso Porque ele não gruda no chão Acho que por ser Essa fórmula leve Né? Ele realmente fica no corpo As duas maneiras que eu uso esse óleo Eu tomo banho Depois eu vou Passo ele Ainda com o chuveiro lá ligado Dou uma molhada E ok E me enxugo Outras vezes Quando eu quero que fique muito, assim Muito, muito, muito Muito hidratado mesmo Assim Super Eu tomei banho Desliguei o chuveiro Passo ele E não enxago Passo E depois me enxugo Pra vocês verem como ele não fica Gorduroso Que é o que o óleo Traz, né? Gorduroso Entendeu? Então ele fica Bem gostoso Assim, gente Parece Sabe aquela toalha Que você Nova Ou que você acabou de lavar E fica aquela coisa macia Felpuda Fica exatamente essa sensação Muito, muito bom Eu vim trazer pra vocês Com uma opção mais barata Né? O preço dele Tá até mais em conta Do que o da Avon Pra vocês terem uma ideia Né? Da linha em conta Encanto Nossa Eu estou Da linha em conta E então Eu acho que super vale a pena Aí quem tiver A disponibilidade De comprar Tá bom? Do mais é isso Espero muito que vocês tenham gostado Volto ainda essa semana Até o final de semana Com mais vídeos pra vocês E até mais Beijinhos Obrigada E fui Tchau 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 Tchau